Você que há muito tempo espera por um milagre, abra suas mãos e receba agora em nome de Jesus. Como parte meu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, pra que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me, sem Ti eu sou tão frágil. A Tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe. Ainda me resta a fé, o que eu não posso fazer, Tu podes. O milagre que eu espero, Tu podes. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como parte meu, eu preciso de um milagre, E só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, pra que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Filho de Davi, socorre-me. A Tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abra as mãos para receber Eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Eu tomo posse A cura que eu preciso A cura que eu preciso Eu tomo posse Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Eu tomo posse Abre as mãos para receber É, é, é É, 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 é